Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZiazãoMotoros. No vídeo de hoje falaremos de uma notícia que tende a ser a mais bombástica do mês no que se refere a motociclismo. Já imaginou a Yamaha FZ15 modelo 2025, porém agora equipada com o motor da R15? Sim, aquele motor com quase 20 cavalos. Que papo é esse, irmão? Caramba, eu sei, irmão. Então, você deve estar cansado de escutar a história em diversos canais. Vai chegar a MT-15 e não chega, e chega, e não chega. Enfim, eu também estou nessa onda, tá? Porém, meus amigos, eu me deparei com uma notícia. Eu me deparei com um acontecimento nessa manhã que, sim, meus amigos, apontam que possivelmente a Yamaha vai trazer a FZ15 com o motor atualizado. E no vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre isso. E claro, irmão, convido você a participar do canal, dando o teu joinha, se inscrevendo no canal, participando, o seu comentário, a sua opinião é muito importante. Agora, sem mais enrolação, irmão, bora para o... Bom, família, primeiramente eu queria dar um agradecimento ao nosso amigo Bill Motocke, o cara que não dorme no ponto. Parece que o Bill Motocke fica revirando a internet dia e noite. E tudo que acontece ele sempre consegue em primeira mão. Através de um escrito dele, ele conseguiu acessar um possível deslize ou uma possível brecha da Yamaha. A Yamaha, no seu perfil oficial no Instagram, ela fez um post no qual ela traz ali algumas questões de ficha técnica de alguns dos seus modelos. Porém, quando a gente para para analisar aqui a postagem relacionada à FZ15, você vê aí que a Yamaha já colocou ali o motor de 155 cilindradas. É, meus amigos, demorou, mas eu acho que vai nascer. É, até então a Yamaha, para variar, não trouxe nenhuma informação oficial, nenhum comunicado e provavelmente não fará isso. A Yamaha costuma, geralmente, lançar o produto da noite para o dia sem que ninguém espera. Então, não dá para ter uma informação oficial. Porém, meus amigos, analisando esse post e analisando o histórico da Yamaha nesse ano, eu vou trazer motivos e fatos suficientes para que a Yamaha traga de verdade esse modelo o quanto antes. Vem comigo! Bom, meus amigos, para começar, recentemente aqui no canal eu trouxe um vídeo com uma atualização de preço da linha Yamaha em concessionária, tá? Eu estive presente na rede de concessionária Trinca Motos e Yamaha aqui no Rio, ou seja, não é qualquer concessionária, e sim numa loja específica, na qual o modelo FZ15 já vem sendo vendido a um preço promocional, preço mais em conta do que o site. Lá na Trinca Motos, a FZ15 já com frete incluso, 2024, num valor de R$ 18.990. Meus amigos, uma FZ15 abaixo de R$ 20.000 é muito rara, e ali você consegue comprar esse modelo 2024 a esse preço e já com frete incluso. Sendo assim, meus amigos, nesse tempo todo que eu gosto de moto, eu nunca vi marca de moto, principalmente binárias, abaixar ou reduzir o valor de seus produtos quando não há uma intenção por trás disso. Geralmente, quando rola uma promoçãozinha assim, é porque vem novidade por aí. O outro fator importante para que esse modelo de fato venha para o Brasil, né? A FZ15 com o motor da R15 é o sucesso da própria R15. A R15 foi um modelo muito subestimado no lançamento por ser uma esportiva, uma moto de nicho que pouca gente gosta, uma moto que não tem aquela versatividade no trânsito por ser uma esportiva. Mas mesmo assim, ela fez muito sucesso com toda aquela carenagem, uma roupagem que nem nem tanta gente gosta. Um grande motivo para a Yamaha dar mais atenção para essa mecânica mais moderna para um modelo como a FZ15. E o terceiro fator mais importante de todos é a atualização que a Yamaha tende a apresentar para toda a sua linha 150 cilindradas, bem como a linha 250. 150, bom, o que eu estou querendo dizer com isso, que todos os modelos 150 vão receber essa mecânica mais moderna? Não, e eu acredito também que não. Para a linha Factor, para a Fazer e para a Crosser, eu acredito que a mecânica vai permanecer a mesma, porém com alguma atualização na parte de escapamento, ali no coletor e tudo mais, a ponto de trazer um pouco mais de potência e se, digamos, enquadrar nas novas normas. Já para o modelo FZ15, que é uma moto, digamos, posicionada mais como uma moto premium, acredito que vai rolar, sim, essa bela atualização, na verdade um belo upgrade para a mecânica da R15, esse motor que oferece bons, incríveis, 18,8 cavalos de potência, câmbio com 6 marchas, embreagem deslizante, tecnologia de variação de válvula, que é o chamado VVA, muito mais. Porque assim, a FZ15, ela é uma moto muito interessante, mas até então, quando a gente sentava numa FZ15, ela esbanja muito conforto, uma estética muito interessante, uma moto que tem ali segurança por ser equipada com ABS, mas no que se refere a desempenho, que você precisava de dar uma acelerada nessa moto, principalmente estando com garupa, deixava a desejar porque faltava fôlego, porém agora tudo indica que esse modelo receberá essa mecânica, mais uma vez irmão, não há uma informação oficial da marca, mas tudo indica que sim, muitos gostariam de ver o modelo MT15, que de fato é um modelo bem diferenciado, mas algumas fontes apontam que esse modelo de fato não vem para o Brasil, visto que a estética, a própria FZ15 atual, tem uma grande aceitação no Brasil, e a FZ15 atual ela foi lançada meio que como um laboratório de teste, a Yamaha trouxe a FZ15 para testar o público, ver como seria a aceitação do público de uma moto de entrada muito bem equipada tecnologicamente, o resultado foi muito positivo, a FZ15 desde o lançamento ela é considerada um sucesso, visto que ela consegue vender quase que o dobro da sua irmã mais simples, que é a Fazer 150 UBS. Sendo assim irmão, eu acho que é questão de tempo para a Yamaha apresentar esse modelo FZ15 com a mecânica DR15, o que eu gostei bastante, eu acho que a FZ15 querendo ou não, ela está mais dentro do gosto do brasileiro do que a própria MT15, porque a MT15 para mim e para você, ela é uma moto bonita, eu gosto mais da MT15, mas o brasileiro ele é meio conservador, e quando olha uma moto muito futurista ele fica meio com o pé atrás, sendo assim eu acho que a FZ15 vai ser mais bem vista, porque é uma moto que ela é muito querida no Brasil, muito bem aceita pelo que ela é, pela estética que ela é, mas a galera não gostava dela por conta do desempenho né, a galera que não compra uma FZ15 hoje é por um único motivo, desempenho, que faltava realmente no modelo, principalmente quando ela se deparava com a sua principal concorrente, que é a CG160, que oferece muito menos, mas o fato é que a CG160 anda muito bem, mas eu te pergunto irmão, ficou satisfeito com a notícia? FZ15 está de bom tamanho ou você queria a MT15? Eu particularmente irmão, não vou reclamar de barriga cheia tá, só a dayamaha trazer esse motor para uma moto naked, street, de baixa cilindrada, já é um grande avanço e na minha opinião será um grande sucesso, bom meus amigos eu fico por aqui, até um próximo vídeo, espero ter ajudado vocês com essas informações, um abraço Bilmotoka, o cara que não dorme no ponto, e essa notícia sai em primeira mão lá no canal dele, um abraço irmãos, bons ventos!